A última sobrevivente conhecida de um grupo neonazi acusado de assassinatos racistas quebrou o silêncio finalmente em tribunal. Pela primeira vez desde 2013 a ser julgada no Supremo Tribunal Regional em Munique, Beata Schepa preferiu uma curta declaração. Afirmou que se identificava com a ideologia neonazi, mas que agora julga as pessoas pelo comportamento, não pela origem ou pela afiliação política. Estou arrependida, declarou Beata Schepa arrisca a prisão perpétua.